Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Nosso comentário de hoje é uma reportagem que eu encontrei na BBC A Missão de Igualdade e Direitos Humanos que se revoltou, estava investigando os anúncios que uma agência de emprego chamada de Matmodel a agência de recrutamento criticada foi especificar até o tamanho do sutiã da pessoa que se candidatar Essa daqui é um atendente de um avião privado, né? Ah, e nos anúncios tem assim Alguns anúncios tem assim Atrativas ou uma Ela contrata pessoas com atributos especiais né? Pra clientes especiais Então ele mandou o Dior fazer mas ele queria uma pessoa pra trabalhar com ele que coubesse dentro daquela roupa Olha só a viagem, né? Aqui tem uma pessoa que está chamando isso condutor sexy A dona da agência que chama Nathalie Jansen Ela diz o seguinte que os clientes são importantes, são especiais e a aparência que eles querem também são especiais tem que ser aquela pessoa, né? Normalmente são mulheres Esses clientes não querem homens pra trabalhar Se o dinheiro vai sair do bolso deles Se são eles que vão pagar Quando a gente, quando a empresa vai contratar uma pessoa pra trabalhar Não escolhe também aquele que tem mais qualidade? Né? Esses são trabalhos especiais por uma agência especial pra cliente especial Eu não vejo nenhum pecado nisso Tem que ter Aqueles atributos que ele quer Até o tamanho do sutiã Ele escolheu o tamanho do sutiã que a pessoa tem que usar Tudo Como a pessoa tem que ser A cor do cabelo A cor dos olhos A altura Cintura Quadril As mãos Tudo Tudo, tudo, tudo Tem que ser perfeito pra poder ganhar esse dinheiro E Aí ela diz aqui o seguinte Que esse cliente Que quer Um corpo O tamanho de um corpo específico É um senhor mais velho Ele Ela nem disse que é roupa Ela disse que é um equipamento Que ele desenhou Com o Cristian de Oca Quer dizer, os dois juntos lá desenharam Né? E ele quer uma senhora Quer uma senhora, hein? Com um corpo É um corpo pequeno E perfeito Pra caber dentro desse Desse objeto aí Dentro dessa roupa Que eles chamam de roupa Ah, meu Deus Um empresário indiano Entrevistou 60 mulheres Pra empresa dele Trabalhar no avião dele As mulheres com os olhos azuis Estilo gregas E ele contratou seis Pra trabalhar no avião Tem um cliente deles Que tem uma empresa Que fica aonde? Night Briggs Que é um dos Dos metros quadrados Mais caros desse país E é esse daí Olha Que é Uma pessoa Pra andar com o cachorrinho dele Que é Uma sexy Family driver Ou seja Uma motorista Feminina Sexy Ainda diz Que isso é Extraordinário Né? Teria uma pessoa Assim Os aqui São exigentes Exigentes Que a pessoa Saiba Porque esses daí É pra acompanhar Em recepções Em Em Eventos Né? Principalmente Esse pessoal Da Fórmula 1 Né? Então Elas têm que Realmente Saber falar E saber se comportar Né? E saber Alguns idiomas Mas os salários São milionários E o trabalho É pouco Hum? Já pensou? Ganhar 140 mil No ano Só pra trabalhar Um dia na semana Ou uma vez No mês Ganhar 50 mil Por ano Pra dirigir Um poste Dois dias Na semana Com os cachorrinhos Lá dentro Do poste Lá, né? Vai dirigir Aqueles cachorrinhos Lá Na janela Só pra sair Com o cachorrinho E um dia Se quiser extra Vai pagar extra Também E essa empresa Contrata pessoas Pra trabalhar Na MTV Luiz Viton Coca-Cola Renault Outras equipes Da Fórmula 1 E Herodes Ela Postou um anúncio Que era A MTV Queria modelos Queria mulheres Pra trabalhar Que tivessem Tatuagem E piercing Então Então assim Aqui tá Muita crítica Eu nem falei Pra vocês O que as pessoas Estão dizendo E estão querendo Processar A agência E tudo Mas eu acho Que Se existe Esse tipo De cliente Tem que existir Também Esse tipo De agência Eu não sou Contra não Se a pessoa Tem dinheiro Pra pagar Suas exclusividades As suas extravagâncias Os seus Desejos exóticos Eu não acho Nenhum pecado Nisso Porque Esse povo Tem tanto dinheiro Que quando eles Morrerem Eles não Tem como levar Vai levar Pra quê? Vai usar Como? Ninguém sabe Pra onde é que vai Então Eles querem Gastar o dinheiro Deles Aqui Pode Alguém deixa Eles gastarem O dinheiro dele Ah deixa Eles gastarem Do jeito Que eles querem Né? E se eles Têm E se existem Pessoas Que querem Se submeter Esse tipo De trabalho Quem Que quer Esse tipo De trabalho Por que não? Uma vida Confortável Não vai pagar Nada Viver Viajando Pelo mundo Um salário Milionário E A pessoa Pessoa Olha Tem uns Que Escolhe Tudo 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 Absolutamente Tudo Eles escolhem Aquela perfeição Que eles querem Que acompanhem São homens São homens De negócios Pessoas Milionárias Milionárias Tem gente Que quer Uma pessoa Com todas Essas Uma mulher Aqui só vai Mulheres Os homens Os homens Aqui Não tem Vez Nem Para dirigir Contratam As mulheres Para dirigir Para servir Comida Tem que saber Pegar Em uma caneta Tem que saber Pegar Em um copo Tem que saber Tudo Tem que ter ali A mulher Tem que ser Perfeita Em etiquetas Como se portar Como se sentar Como falar Como sorrir Como andar Com cachorro Não pode andar Com cachorro Como a gente anda De qualquer jeito Tem que saber Porque provavelmente Lá a coleira Do cachorro É de diamante É de ouro Por aí vai Mas extravagância Mas extravagância De quem pode Então Aqui Até os direitos humanos Já entrou nessa história E tal Eu acho que é uma Perda de tempo Eu acho que os direitos humanos Tem muitas outras coisas Para se preocupar E para realmente Investigar Que são crimes Que acontecem aí Contra mulheres E tudo Porque aqui A pessoa vai lá De consciência Se inscrever Na agência É o nome Matmodel Fica aqui em Londres Eu não sei Para que tanta briga Tanta confusão Por uma coisa Tão simples Onde a pessoa Tem o direito De escolher Eu que se fosse Milionária Também Eu queria pessoas Trabalhando comigo Que tivessem Uma certa Postura Condizente Com o meu Estado social E daí Qual o problema Você deixa Não vejo Nenhum crime Nisso Aqui está todo mundo Gritando Direitos humanos Fundador Não sei De que Organização De que Xerite De que isso De aquilo E estão querendo Até meter o governo Nessa história E eu não vejo Nada de crime Eu não vejo Nada de errado Crime para mim É outra coisa Você vai lá Se inscrever Aceita ou não As condições A pessoa aqui Não é obrigada A aceitar o trabalho Eles estão oferecendo O trabalho A pessoa aceita Se quiser Qual o crime? Eu não vejo Nenhum crime nisso E Essa agência Vive disso Contratar Mulheres lindas Poderosas Maravilhosas Para homens Poderosos E Ricos Milionários Bilionários O que vocês acham? Hein? Vocês acham que Direitos humanos Têm que ficar Se metendo Nessa história? Direitos humanos Têm que se meter Em história De Essas meninas Que vêm Da África Da China Que vêm trabalhar Aqui como escrava Escrava de trabalho Doméstico Escrava sexual E isso É que os direitos humanos Têm que se meter Têm que se meter Nessas histórias De uma agência De emprego Que está expondo Um anúncio E só vai lá Quem quer Gente Quem tem dinheiro É tão exótico É tão Ai meu Deus Uma pessoa Está andando Olha Eu vou contar uma coisa Para vocês Eu vou até postar aqui Tem uma senhora Todos os dias Quando eu passo 5 e meia Entre 5 e meia E 6 horas da tarde Que eu passo ali No rádio par Ela está Elegantemente Vestida As vezes Ela está com Um chapéu Maravilhoso Sabe Agora no outono Que as vezes chove No final da tarde Ela usa um chapéu Maravilhoso O sapato dela O salto É desse tamanho Sabe o que ela Está fazendo lá No rádio par Dando comida Para os pombos Mas parece Uma modelo Ela vai lá Com a sacola dela Com a bolsa dela É uma sacola Da Louis Vuitton As vezes Ela está com a sacola Da Chanel É assim É um desfile De marcas famosas E ela está lá E tira lá Aqueles Aquelas sementes Tira um saco De sementes De dentro Daquela sacola Famosa E fica lá Jogando Para os pombos Os pombos já conhecem Ela senta no chapéu Senta no ombro dela Uma jovem Ela não é velha não É jovem E ela faz isso Todo dia Gigantemente vestida Ela se veste muito bem Ela é muito bonita E está lá Dando comida aos pombos Vai ver que ela Trabalha para uma agência Dessa Para um milionário Que gosta de pássaros Que gosta de pombo E vai lá Minha filha Dá comida Aos pombos Ela vem todos os dias Tem dias que ela está De sapato alto Ela é gantérrima Chique É uma missão Trabalha aí Eu queria Se eu souber Quem é que paga Essa senhora Que fica lá Toda elegante Eu já quei Me aproximada Ela não queima De conversa Comigo não Ela só disse Que ela se sentia Ela só falou Para mim Que ela se sentia Bem fazendo aquilo ali Mas ela não queima De conversa não Talvez para não perder O emprego dela Para mim Que eu estava louca Para saber Por que ela fazia aquilo Porque uma pessoa Que usa um sapato Desse tamanho Um salto desse tamanho Bolsa de Luiz Vitão Bolsa da Chanel Para dar comida Para os pombos No fim da tarde Deve ser Por essa agência aqui Eu quero um emprego Desse também Agora aqueles empregos Que tem serviços extra E eu não quero Já passei dessa idade Quando eu tinha idade Nunca quis E agora também Não tenho idade Mais para isso Eu já fiz Três cursos De direitos humanos O último que eu fiz Foi muito importante Mas eu Não vejo Nenhum crime Nenhum crime Dos direitos humanos Nessa agência Eu não vejo Eu não vejo Não vejo Nenhum crime Dentro do que eu estudei Não vejo Nenhum crime aqui Eu acho Que esse pessoal Não tem o que fazer Ou não está tendo Coisas para investigar Porque não é possível Eu preciso descobrir Se aquela senhora Que dá comida Aos pombos Ela é Registrada Nessa agência Porque eu vou Lá nessa agência Também Procurar um trabalho Andar com cachorrinho Para ganhar Três, quatro mil Vai levar Vai levar Caixão Não tem gaveta Urna Não tem gaveta Tem gente Que não tem filho Tem gente Que não tem família E são milionários Bilionários E gastar o dinheiro Com alguém Né? Esse foi o comentando E o comentado De hoje Uma agência De emprego Chamada Matmodel Eu tive que me preparar Assim, né? Me arrumar Toda chique Para falar De uma coisa chique Dessa Beijo no coração Fica com Deus Se gostou Dá um like Se inscreva Comente E até nosso próximo Feliz Encontro